Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Há quase 70 anos, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior atua na avaliação, promoção e expansão dos cursos de mestrado e doutorado em todo o país. A CAPES, como é mais conhecida, é vinculada ao Ministério da Educação. E hoje eu recebo o presidente do órgão, Benedito Aguiar, que vai nos dar mais detalhes sobre esse trabalho. Seja muito bem-vindo aqui ao Brasil em Pauta, presidente. Boa noite, Paulo. É um grande prazer estar aqui neste programa tão importante que divulga a ciência, a educação, sobretudo a tecnologia para o nosso país. Presidente, como é que está a ciência brasileira? A ciência brasileira, eu digo que tem vencido vários desafios ao longo do tempo e temos muito o que fazer pela frente. Nós somos o 14º país no mundo em termos de volume de produção científica. Ou seja, a nossa produção científica, ela tem sido bastante relevante e em termos de volume nós nos destacamos no cenário internacional. Por exemplo, agora, nós colocamos o 11º lugar em termos de produção científica relativa à Covid-19. Ou seja, é algo realmente extraordinário. Na frente de países importantes. Na frente de países importantes. Como Japão, Suíça. Exatamente. Mas, em termos de impacto da produção científica, nós precisamos avançar ainda muito mais. E volume, às vezes, não significa muito. É importante. Eu acho que durante muito tempo, para o país, foi muito importante. Agora, nós temos que avançar na direção da produção de ciência que causa impacto. Para termos uma ideia de comparação, os Estados Unidos é o país com o maior volume de produção científica do mundo. Está em primeiro lugar. Isso já há alguns anos. Sim. A China vem logo depois. É. Mas, em termos de impacto da produção científica, não é os Estados Unidos. Não é aquele que produz uma quantidade maior. Em primeiro lugar, está a Suíça. Em segundo lugar, vem Singapur, um paizinho pequenininho. Você atravessa em poucas horas o país. É uma cidade-estado, né? É uma cidade-estado. Então, creio que nós temos que avançar muito. E essa produção científica, é claro que algumas áreas, algumas especificidades precisam ser levadas em consideração. Mas o número de citações por publicação é um indicador bastante importante, que é usado no mundo todo. Então, nós temos que caminhar nessa direção. E a Capes tem feito um esforço ao longo do tempo, desde 2015, que nós discutimos isso na comunidade acadêmica brasileira, como melhorarmos essa produção científica e uma aferição dessa qualidade, em termos de impacto, tem sido objeto de atenção. E, sobretudo, agora, esse ano, nós estamos nos debruçando muito sobre isso, porque temos um processo de avaliação da pós-graduação, que se inicia no próximo ano, porque nós estamos concluindo agora, em 2020, um quadriênio de avaliação. Então, vamos iniciar uma nova etapa, um novo ciclo de avaliação. E essa questão precisa ser levada em consideração. E um novo plano decenal também? É, um novo plano, o Plano Nacional de Pós-Graduação. Ele também está encerrando agora em 2020. E vamos começar, então, a elaborar toda a política, as diretrizes, as metas para o Sistema Nacional de Pós-Graduação para os próximos 10 anos. Então, a pós-graduação, ela tem sido pensada sempre a longo prazo. Você veja que o ciclo de avaliação são quatro anos. Então, nós temos que pensar onde nós queremos chegar, quais são os caminhos que devem ser perseguidos. E são as diretrizes que precisam ser estabelecidas. E essas diretrizes são estabelecidas nesse Plano Nacional de Pós-Graduação. Estamos num ponto de inflexão. Estamos terminando um ciclo, um quadriênio. Vamos começar um novo quadriênio, inclusive, com indicadores de avaliação completamente diferentes. E vamos ter um novo Plano Nacional de Pós-Graduação. Então, estamos vivendo um momento muito importante em termos de pós-graduação brasileira. Na pesquisa que eu fiz aqui para entrevistar o senhor, eu me deparei com dois fatos que eu achei bem interessantes. Na verdade, três, mas agora eu vou apresentar dois. Existe uma crítica na sociedade que as universidades brasileiras não fazem pesquisa e que elas estão distantes, por exemplo, da indústria. Mas nessa pesquisa que eu fiz e alguns estudos que eu dei uma olhada, inclusive um estudo feito pela própria Capes em 2018, mostra o contrário. Como é que o senhor vê essas duas questões? Quer dizer, as universidades brasileiras fazem pesquisa e elas estão próximas também da indústria, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que é um caso clássico? Olha, a universidade brasileira faz pesquisa, sim. Aliás, é o único local no Brasil, aliás, não digo único, mas o principal ambiente de pesquisa... 15 universidades concentram 60% da pesquisa brasileira. Elas estão concentradas nas grandes universidades, mas as pesquisas de médias, universidades médias ou mesmo pequenas universidades, em determinados nichos, eles se despontam com pesquisas de qualidade. Na realidade, 90%, 93% da pesquisa do país é realizada na universidade. Eu não digo universidade, porque às vezes a gente fala universidade, esquece os institutos federais, que são muito importantes também, sobretudo quando a gente fala em inovação. Temos os centros de pesquisa, então, na instituição de ensino e pesquisa... No ambiente acadêmico, diríamos assim. No ambiente acadêmico é onde se realiza a pesquisa. Infelizmente, nós precisamos avançar ainda mais na direção de uma integração entre a academia e o setor industrial de serviços, o setor empresarial. Note que, como eu falei no início, nós estamos no 14º lugar no mundo em produção científica. Ou seja, existe um conhecimento científico relevante sendo produzido no país. Que vem sendo acumulado há décadas também. Há décadas. Então, nós precisamos nos apropriar desse conhecimento e agregar valor econômico a esse conhecimento. E a isso chama-se inovação. Dar escala a isso. E inovação. Ou seja, quando a gente quer dar valor econômico, nós estamos falando em inovação. E é isso que o Brasil precisa avançar. Por quê? Porque produzimos conhecimento, mas estamos no 66º lugar no mundo em termos de inovação. Ou seja, novos produtos, novos processos ou aperfeiçoamento de produtos ou de processos. Ou seja, existe um gap entre a produção do conhecimento e a apropriação desse conhecimento para a produção, para novos produtos, novos processos, para atender as demandas da sociedade. Então, essa aproximação da academia com o setor produtivo é um desafio ainda existente no nosso país. Que vai estar nesse plano decenal? Com certeza vai estar. Na realidade, ele já apontava, esse último plano nacional de pós-graduação, ele já apontava nessa direção. E nós avançamos bastante. Existe um, eu gostaria de citar aqui, um grupo de líderes da academia e do setor industrial, do governo também, que forma aquilo que é chamado movimento empresarial para inovação. Creio que esse é um grupo que tem que ser debruçado muito sobre essa questão e temos avançado um pouco. Mas temos muito o que fazer. Porque nós temos um potencial muito grande na academia que precisa ser aproveitado. E, naturalmente, que isso é uma iniciativa dos dois lados. A iniciativa do governo, e nós estamos aqui representando o governo, que fomenta a pesquisa, que cria e contribui para essa interlocução, mas o demandante é o setor empresarial e os segmentos organizados da sociedade. Então, o grande desafio é nós fazermos com que esses atores principais, academia, setor industrial de serviços e governo, possam estar juntos frente a esse desafio. Então, o Brasil tem esse desafio, precisamos definir o que é estratégico, porque, vamos dizer assim, o cobertor é curto, a gente não pode investir em tudo e precisamos definir o que é estratégico do país. E, dentre o que é estratégico, o que é prioritário? E aí, naquela direção, investir, criar programas que possam realmente alavancar essa questão toda e potencializar melhor o conhecimento científico em atendimento às demandas da sociedade brasileira, de uma forma geral. O senhor, quando assumiu em janeiro desse ano, de uma certa forma, falou um pouco isso, né? Exato. Que a ciência brasileira, ela tinha que direcionar, focar os problemas nacionais. Acho que foi mais ou menos essa a fala do senhor. O que significa isso na prática? Olha, na prática, significa o seguinte, nós temos na CAPES, a CAPES é responsável pela coordenação geral do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Ou seja, e é no sistema que se produz o conhecimento. Está certo? Agora, então, temos, como é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos por meio de demandas institucionais, que são aquelas que as instituições estabelecem, as direções em que elas querem seguir, ou seja, no âmbito da sua autonomia universitária. Então, nós temos aquilo que nós chamamos de cotas de fomento, de bolsas institucionais. Mas nós temos que caminhar em outra linha, é nessa outra linha que nós estamos investindo bastante na CAPES. Ou seja, naquilo que nós estamos chamando de demandas induzidas. A partir da percepção nossa, na CAPES, através e também atendendo as políticas do Ministério da Educação, e do Governo Federal, de uma forma geral, nós, então, criamos programas, que nós chamamos programas induzidos, que vão na direção de atender mais de perto as demandas da sociedade. E é com esses programas induzidos, sem prejuízo para as demandas institucionais, que é a formação de pessoas, e pesquisa atrelada à formação de pessoas, em termos institucionais, dentro do planejamento de cada instituição, nós também direcionarmos a nossa atenção, termos um olhar especial a demandas que nós consideramos que são prioritárias. Estratégicas. Estratégicas. Então, nós temos avançado muito nessa direção, já lançamos vários programas este ano, nesta direção, mesmo em meio a essa pandemia, numa situação econômica não tão favorável, mas nós temos avançado bastante. O Governo Federal tem investido em ciência e tecnologia, em direções bem definidas, para que nós possamos contribuir da melhor maneira possível para o desenvolvimento social e econômico no país. Porque eu diria o seguinte, não há fator mais importante para o desenvolvimento de qualquer nação que não seja o trinômio educação, ciência e tecnologia. Sem essa base, sem essa conjunção, porque não é só ver a educação separadamente, não é ver a ciência separadamente ou a tecnologia separadamente. Tecnologia pode até se ver separadamente à medida que se compra a tecnologia e implanta, mas aquilo tem, até a vida, vamos dizer assim, não é, não proporciona um desenvolvimento sustentável. A educação e a ciência, sim. E quando você junta essas três dimensões, no trinômio educação, ciência e tecnologia, nós temos as condições para um desenvolvimento sustentável no nosso país e em qualquer nação do mundo. Então, vários países do mundo se desenvolveram, perceberam isso e eu creio que nós estamos também nessa direção. E cada vez mais temos desafios pela frente em avançar nesse sentido. Vamos falar sobre esses avanços agora, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos, entrevistando o Benedito Aguiar, presidente da CAPES. Não saia daí. De volta com o Brasil em Pauta, o entrevistado é o presidente da CAPES, Benedito Aguiar. Presidente, o senhor toma posse em janeiro desse ano na CAPES e já temos aí a pandemia do coronavírus para ser enfrentada. Como é que foi esse processo? Houve o lançamento até de um programa específico em relação a isso, o programa de combate a epidemias, não é isso? Sim, sim. É, na realidade, ao tomarmos posse, nós não tínhamos a ideia do que teríamos pela frente. Na realidade, tomamos posse no início de fevereiro. E um mês depois foi deflagrada a pandemia e tivemos que, naturalmente, nos adaptar a essa nova realidade. Mas eu diria o seguinte, que o trabalho na CAPES, ele praticamente continuou sem descontinuidade relevante. Ou seja, a CAPES tem uma equipe técnica muito boa e que possibilitou nós, então, implantarmos vários programas que tínhamos já planejado. E um dos mais importantes, logo de início, até pela necessidade, foi um programa de combate e prevenção a epidemias com foco na pandemia atual da COVID-19. Tivemos, então, começamos a refletir o que a CAPES pode fazer para contribuir com relação a essa questão que nós estávamos enfrentando. Então, logo no início, acho que foi um dos primeiros programas do país, em termos de pesquisa, voltados para o combate e prevenção da atual pandemia. Então, lançamos um programa. O programa tinha duas dimensões. Uma dimensão que levava em consideração uma ação mais imediata, com a concessão de bolsas para pesquisa, sem nós analisarmos com detalhes o projeto, porque era uma questão emergencial. Então, distribuímos, concedemos cerca de quase 1.200 bolsas de imediato para os programas de pós-graduação do país, que já trabalhavam em áreas correlatas às áreas no âmbito, no escopo de atuação do combate à pandemia. Ou seja, a área de saúde, de uma forma geral, medicina, enfermagem, todas as áreas de saúde, mas também a área de biotecnologia, bioengenharia, bioinformática, ou seja, configurando a área de matemática, física, química, todas as áreas, programa multidisciplinar. Como não havia tempo para se fazer de imediato uma seleção de projetos, como normalmente nós trabalhamos, era uma concessão imediata, foram contemplados apenas os programas 5, 6 e 7 da CAPES. Ou seja, aqueles programas consolidados, programas que tinham a qualidade já reconhecida pelo Sistema Nacional de Avaliação da CAPES, e concedemos. Em seguida, a segunda dimensão. A segunda dimensão do programa foi exatamente por meio de editais, como normalmente nós fazemos. Então, lançamos três editais. Três editais, não todos de uma vez só, sequencialmente. Começamos um edital voltado para as áreas de infectologia, imunologia, mas também na área técnica de bioengenharia, bioinformática, de tal maneira que nós pudéssemos ter das condições para que os nossos cientistas do país, espalhados por todo o país, pudessem se debruçar sobre a questão. E, nesse caso, é muito voltado para a questão de estratégias terapêuticas voltadas para o combate da pandemia, voltado para o desenvolvimento de equipamentos de proteção individual, de mapeamento dos surtos, saber onde é que eles se encontram, quais são os vetores que são provocadores da pandemia. Ou seja, eu acho que foi uma... Desenvolvimento de respiradores. Desenvolvimento de respiradores. Uma série de ações nesse primeiro edital. O segundo edital já foi voltado mais para fármacos e produtos imunológicos. E um dos principais aspectos desse novo, desse segundo edital, e que percebemos que houve uma procura muito grande para a apresentação de propostas, foi naquilo que nós chamamos reposicionamento de fármacos. Paulo, existem no mundo todo cerca de 100 fármacos considerados, às vezes, alguns consideram até muito mais de 100, mas 100 fármacos com uma condição muito especial para que possa ser utilizado para combate à pandemia. Ou seja, foram fármacos que foram desenvolvidos ao longo do tempo, que já existem aí há muito tempo. Por exemplo, a hidroxicloroquina, que tem 70 anos no mercado, a cloroquina, e que nós precisamos ter pesquisa científica para isso. Que combinados numa terapêutica podem ter... Podem contribuir para que, no combate a essa pandemia, ao novo coronavírus. Então, nós precisamos estudar isso. Claro. Então, esse reposicionamento de fármacos foi uma atenção especial desse segundo edital. E são 200 milhões de reais para um período de 4 anos e 2.600 bolsas? São 200 milhões de reais, alocados para um período de 4 anos e 2.600 bolsas aproximadamente. Tivemos um terceiro edital voltado para a telemedicina. Diante das condições, das características do nosso país, em termos de dimensão, na dimensão continental que o Brasil tem, Eu acho que investimento em pesquisa e desenvolvimento na área de telemedicina é fundamental. Para que em locais longínquos, vamos dizer assim, um centro médico mais bem equipado, com pessoas com melhor capacitação de diagnóstico, possam contribuir para a melhoria da qualidade, a prevenção de doenças, o diagnóstico de doenças à distância. Então, dentro desse bojo, desenvolvimento, apoio e desenvolvimento de tecnologia da informação e comunicação para a telemedicina e também desenvolvimento de algoritmos de classificação de padrões. Porque à distância, você precisa de captar uma imagem, uma fala, e a partir daí ter algoritmos que classificam, que analisam esse material, né? E possam auxiliar no diagnóstico médico. Então, por exemplo, você pode ter uma imagem dos pulmões, do sistema respiratório e transmitir a distância e a partir de um algoritmo matemático, de conhecimentos médicos associados, você pode tomar uma decisão, auxilia o médico a tomada de decisão. Então, foram três editais, um voltado mais para questões mais gerais, de diagnóstico, mapeamento e produtos de proteção, equipamentos de proteção individual, de fármacos e produtos imunológicos e a questão da telemedicina. Com isso, fechamos, então, o ciclo de ação, vamos dizer assim, imediata, de prevenção e combate à pandemia. Essa foi uma ação tópica relacionada à pandemia neste ano. Mas a CAPES, por exemplo, tem o portal de periódicos, que completa 20 anos, completou 20 anos. O que o senhor pode falar sobre esse portal? É um manancial ali de conhecimento também para centenas de universidades e milhões de estudantes no Brasil. Olha, eu diria o seguinte, que o portal de periódicos é um dos, talvez, o principal patrimônio científico que o país tem. Então, nós nos sentimos orgulhosos de abrigar esse patrimônio científico. É o maior acervo de acesso ao conhecimento que temos no nosso país. São 49 mil títulos só de periódicos. Embora o portal de periódicos não comporte apenas periódicos, mas é o, vamos dizer assim, é o aspecto principal do nosso portal. Ou seja, aquilo que é produzido em termos de conhecimento no mundo, ou seja, o estado da arte do conhecimento em qualquer área, ele está disponível, uma vez publicado aquele trabalho, para os nossos pesquisadores. Todas as publicações mais relevantes no mundo estão disponíveis no portal de periódicos da CAPES. Atendemos a próxima, exatamente hoje, 435 instituições de ensino e pesquisa do país. E entre março e setembro desse ano, dê uma olhada, houve 7,3 milhões de acessos. De acessos, ou seja, nesse período de pandemia, é interessante, houve, comparado com o mesmo período do ano passado, nós tivemos um aumento de 19%. Ou seja, houve um acesso... Às vezes a gente pensa, ah, durante a pandemia a pesquisa foi prejudicada. Algumas, em algumas áreas sim, não é? Algumas áreas sim, a pesquisa foi prejudicada. Principalmente aquelas áreas que precisam de atividades práticas. Seja nos laboratórios, que as universidades estavam fechadas, e alguns laboratórios eram inacessíveis. Ou aquelas áreas em que o laboratório e a própria sociedade, o campo e a comunidade, então, de fato, foram prejudicadas. Mas, os nossos pesquisadores aproveitaram para se debruçar por uma, vamos dizer assim, uma avaliação, aliás, um aprofundamento do conhecimento, através do que há disponível em termos de conhecimento. E creio que o portal de periódicos, até por esses indicadores, contribuiu bastante nessa direção. São 460 mil usuários cadastrados no nosso portal de periódicos hoje. Ou seja, atende uma comunidade científica. E, aliás, a gente fala na comunidade científica, mas não são apenas professores, pesquisadores. Os estudantes têm acesso, inclusive da graduação. Quando a instituição tem acesso ao portal de periódicos, por desenvolver pesquisas, seus estudantes de graduação, por consequência, têm também acesso. Ou seja, uma iniciativa de uma estratégia de desenvolvimento do interesse do aluno, da graduação, pela pesquisa. Ou seja, contribuindo já para que o aluno de graduação se envolva na pesquisa também. Presidente, infelizmente, nosso tempo está acabando. Foi muito bom recebê-lo aqui. Já deixo o convite para o senhor voltar ao Brasil em pauta, falar um pouquinho desse plano decenal do ano que vem, desse novo ciclo aí que se inicia na pós-graduação e de outros temas que a gente não conseguiu tratar aqui por conta do tempo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço aqui. O nosso tempo parece que passou rápido mesmo. Quando a conversa é boa, passa rápido. Muito obrigado, Paulo. Foi um prazer aqui estar com vocês no Brasil em pauta e queremos dizer que estamos à disposição. Creio que levar a sociedade, aquilo que é desenvolvido no país em termos de ciência e tecnologia, levar o conhecimento da sociedade é fundamental. Afinal de contas, quem paga isso é a sociedade. E nós temos que prestar contas a respeito disso. E o nosso papel é exatamente esse. Aproveitar da melhor maneira possível os recursos públicos em benefício de uma pesquisa de qualidade, de uma educação de qualidade e que possa ter um retorno para a sociedade de uma forma mais ampla possível. E estamos, portanto, à disposição para vir compartilhar aqui com todos os telespectadores desse canal tão prestigiado, tão importante no nosso país. Estamos à disposição e agradeço também a oportunidade. Nós agradecemos também, presidente. Eu conversei com o presidente da CAPS, Benedito Aguiar. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. Obrigado pela companhia e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.